oi mais um vídeo inventos pã hum 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 bora estou a gozar bora hum 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 oi E não, um pouquinho Ah não Só não vou fazer aqui até 10 segundos Afinal, agora sai daqui Pronto Vamos ver isso para aqui Esta aqui é a segunda partida do meu dia Para aqui Preciso dizer que os garros estão off Ah ok Um pelo menos não está Pronto, já vão que todos em pique Eu vou que ir aqui, pronto Estou morto Não está a ver ninguém comigo, acho eu Mas é Vamos morrer realmente Sozinho contra o squad É complicado Estou ao squad ficando no balhão Aí consigo matar Mas estou ficando no balhão Uma vez comecei um squad Mas o squad era um time de noobs Dos armas de perto Preciso me dar de longe 42 balas Nada mal Coleto MP5 já tenho Já estão todos em pique MP40 Prefiro Poxa Esta aqui não estorve Nem uma mochila de nível human Esta casa agora é que foi humilde Porquê que quase ninguém no rank cai aqui Só para o que eu ia falar Também Bora roxar Peraí Carasso Eu vi aqui um gajo Acho que eu ia até aqui Filho Toma Morreste Mas sei o nível A gente nunca precisava Mas sei o que eu ia falar 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 Quem diria combater? Mano, fogo! Prontos! Caralho, graças! Pá, pá, pá! Como é que combater? Não me perguntem! Eu não vou estalgar, mano, mesmo se fosse que não chegava a tempo. Acho que está bom. Pego mais o kit. Matei três gachos. Quatro, na verdade, apelogiste. Like. Os gachos dão like e saem, não entendo. Mas não ganhar isto, me duvido. Mas já ganhar fogo. Presentei a vida de paz. Opa! Acho que houve um guarda Olha-me este teletinho aqui Caraças Pensava que ia morrer Fogo O que vale é que dentro da casa Isso não consegue afetar É a minha sorte IP90 Caraças Colete Ai mano assim brincamos Só faltava aqui um deste gaste Nível 2 para o fogo Só faltava até que eu passei nível 3 E Vamos fazer nível 3 Ficar por aqui quando der Ele não passa Ai mas precisava aqui de uma arma Para subscrever-se aqui MP40 não MC já está feito Vamos dropar aqui as balas de SG Para pegar de AR De Tegas que tinha bolas de AR AR Mais 30 Será que... Acho que havia um gajo que eu tinha matado Não? Pelo difícil não Não tem aqui uma cena de lute AR boa Então MP5 AR Mas algumas balas de AR Portanto Sai 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 Onde tenho que conseguir pegar? Chega aqui que eu passo tropa Caraças Muitos cafés Até o gajo está Coloquei Minha cara A semelha podre Parece-se um croque Tem que ser mediquitos Espero que não vou fazer falta este Espero que não vou fazer falta este Agora Fugi Médico e tesão Estou a ter mais gajos rápido Tauas Ah Eu fui burro e gostei Pouco grima Se não deixaste a gajos bem meada Acontece Como é que eu perdi 3? Fiz Não sei quantos skills Mano Vamos fazer mais uma Também ficou curtinho Fazer mais uma partida aqui Boa Minha está online Minha está online Eu vou 15 e 2 com ele Sogar a seta Se o gajos via Não vai vir pelo desvisto 2 Está a jogar Mano Ai filho da mãe Alta formação Vamos embora Vamos embora 2 mesmo Demi Toda Demi Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.